O que é isso? 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 Vixe, agora é feio, hein? Começou a correr descendo por quê? Vixe, vem, 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 vem. Ali, 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 com o capital, aqui, não tem o primeiro professor daqui pra lá? Aqui, daqui pra lá. Não tem um filho do Madruga? Tem. Tinha um professor, o cordão branco e azul. Então, é ele. Joga também, hein? É, branco e azul. É. Ele é a camada. Joga, hein? Bora, Madruga. A Madruga não chega. Ai. Ó. Tá certo, você jogando de boa vai colocar o pé na cara dele, né, não? Ele tá levando esse curtir agora? Ok. Então... Aô! 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 Ha, ha, ha! Calde, cara! Daqui é um quebra-gerema bravo. Esse é que tá jogando, ó. Ele joga pra caralho. Ele joga pra caralho. Olha o tamanho dele. Aô! Ela joga pra caralho. É! Foi! Uma jogada pra caralho. Uma jogada pra caralho. Aô! Aô! Foi! Foi! Uma jogada pra caralho. Foi! 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 Tá doendo Por que você tá desse jeito?